Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A minha, o musical. Já viu o Super Chuca com o do Baixo Astral? Minha piroca me condena. Nossa senhora! Me abriu despedaçada. Caramba! Fala sério, pauta. O senhor gosta de faroeste? Mais ou menos, eu gosto de três homens em conflito. Na sua cama? Não, não. Ou na minha? Pode ser na sua, fica com eles. Qual o gênero que você se identifica? Eu gosto de filmes de drama, julgações... Não é, não. Qual o gênero que você se identifica? Pornô? Não, você já falou que não. O senhor vai pular com o gênero, vai preencher ficha, o gênero vai pular com o pornô? É. Eu me identifico com um feminino. Minha resposta certa era masculina? Não sei, estou te perguntando. Ah, gênero. Gênero. Ai, meu Deus do céu. Eu posso devolver a pergunta? Infelizmente, não. Doutor, qual o seu maior sonho? Ser uma pessoa boa. Eu quero... O senhor não é e quer sonhar em ser? Acho que não. Sou uma pessoa péssima, eu quero sonhar em ser uma pessoa boa. Queria ser inteligente, forte, culto... Não, você é muito inteligente. Forte é uma palavra forte, mas... Agradável. Queria ser... Se eu fosse agradável... Isso o senhor é. Não, não sou. Isso o senhor é. Não, você está falando para me agradar. Você só quer me agradar. Não. Você é agradável. Não, você é agradável. Você é das pessoas mais agradáveis que eu já vi na minha vida. Mas gentil, você é muito educada. O senhor é uma pessoa muito agradável. É das pessoas mais agradáveis que eu já vi na minha vida. A minha preocupação é... Como eu vou garantir a aposentadoria desse senhor? Como o senhor vai continuar, entendeu? Porque a locadora ninguém mais vai, doutor. Eu vou mandar meu currículo. Oi? Não sei fazer malabares. Não, não faria sentido aqui. Você falou malabares? Malabarismo? Como é que a vida é? Estou com três bolinhas aqui, doutor. O senhor fazer malabares vai tentar conseguir seu emprego. Vai. É para eu fazer? É tua chance. Vai. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Eu posso ter outra chance? Eu vou mandar meu currículo para você e você vê o que você faz. Não, eu jogo fora, lógico. Tá. Isso. A gente está preocupado com o senhor. Tá? O senhor é um cara maravilhoso, mas ingênuo. Não é uma pessoa boa, mas quer ser uma pessoa boa. Eu quero, senhor. Passa o dia inteiro batendo punheta vendo filme pornô. Não dá. Não tem uma vacação. E tem uma locadora que não dá dinheiro. Mas uma coisa o senhor tem. Quatro sobrenomes. Zé Alves Maria Viz de Cabral. Muito obrigada. Se alimenta bem, não responda agora. Seu cara do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite, Tata. Boa noite, Tata. Que simpatia. Que simpatia. O senhor é? Eu sou engenheiro de alimentos. E simpático pra caramba, querido. Que homem. Que graça. Qual o seu nome? Felipe. Que simpatia. Ah, esqueci disso. Eu sou o Felipe. Oi, tudo bom? Eu sou engenheiro de alimentos. O que faz um engenheiro de alimentos? Que tudo o que precisa para o alimento chegar seguro até você. O senhor faz em todo o sistema? Come alimento, pega das fezes, recicla, põe na moto e leva até a casa da pessoa? Não chega nessa parte aí das fezes, no caso, mas o que vem do campo para frente a gente toma conta. O que vem do campo? Do campo. O filho do Leonardo. Dependendo, dá para comer. Dependendo. E o João Guilherme comeu mais amigas, toda menos eu. Se eu contrato um engenheiro de alimentos, naturalmente eu precisarei dos serviços de arquiteto de alimentos e depois de decorador de alimentos. Quem come quem nessa história? O arquiteto me ajuda, mas... Mas você não come o arquiteto? É, não. Mas come o filho do Leonardo? Dá, se puder. Maravilhoso, se puder. E um mundo tão marcado por cancelamentos e julgamentos, como o senhor se sente passando seus dias rotulando as coisas? Uma crítica ao teu trabalho, uma crítica ao senhor. Não, pode ter, é importante ter, é legal que tenha. Mas eu acho que às vezes a gente vê aquilo e a gente não entende direito o que aquilo quer dizer. É, e acaba impedindo a pessoa de morrer. Para quê também, né, doutor? Para quê que vai atrapalhar? Dizem que quanto menor a lista de ingredientes, mais saudável o alimento. É correto afirmar que quanto mais você trabalha, pior fica o alimento? Crítica novamente ao senhor. É, não sou muito dessa praia, não. Como eu fui com o laberintite quando eu fiz assim, eu comei na presta atenção, doutor. Eu te peço perdão. Como é que ia criar diabetes e pressão alta na vida das pessoas? Não fui eu, nem veio. Não tenho nada com isso, não. Não foi o senhor? Não tive envolvimento com isso. Você queria tirar até dos rótulos do que as pessoas são gorduras saturadas para colocar ali? O senhor queria tirar até dos rótulos que têm gorduras saturadas? Sabe quem é seu alvo? A minha tia. Tadinha. É. Que a galera acha que está grávida, mas tem 70 anos. Por pessoas como o senhor, que não falou para ela que ela não podia meter três linguiças na boca e duas no rabo. O senhor diria que o engenheiro de alimentos está fora de moda, igual já foi engenheiro do Havaí? Tem se falado mais a respeito disso. É uma profissão necessária para alimentar todo mundo, né? É importante o que tem. Mas o senhor distribui... O senhor distribui alimentos, multiplica pães? És o Messias? Jesus era engenheiro de alimentos? É isso que estamos falando? Ele multiplicou peixe, multiplicou pão, fez água para vinho? Tem que ver isso aí. O senhor está se igualando? Nem... Não, acho que a gente aprendeu com ele, né? Então daí que veio a sua profissão de engenheiro de alimentos? Não, também não engenharia tanto assim, não. Te amo, Jesus. Desculpa você fazendo o meu trabalho. Te amo muito, te amo mais tudo, por favor. Te amo muito, te amo mais tudo. Quando as bananas são muito grandes... Ai, gente, eu não consigo ver as pessoas imaturas do nosso programa. Quando as bananas são muito grandes é porque tem produto ali... Tem mais produto ali. Porque nenhuma banana cresce tanto, né? Às vezes cresce, tatá. Às vezes cresce? Às vezes cresce. Tem das nanicas, tem as maiores, tem as menores. Qual o senhor trabalha mais? As mais gostosas, eu prefiro. Mas o senhor, até uma banana nanica, por exemplo, pode ser gostosa? Pode, pode. Tem a sua função. Tem a sua função. Você sente que tem pela sua profissão uma relação de amor e sódio? Quantos anos de... Se for passar uma pessoa a rir, eu prefiro que ninguém ria, senhor. Porque eu não vou passar para essa mulher só aqui no meu programa. Por favor. Eu exijo respeito. São horas do trabalho falando putaria aqui. E eu não vou agora ser demorar nada para uma gostosa que está falando ali. Quantos anos precisa de formação para aprender a fazer uma lasanha e quatro queijos? Eu acho que eu ainda não consigo fazer. Mais focado em banana, né, senhor? Não se especializa. É mais em banana. Como o senhor sabe a data de validário das coisas do leite, por exemplo? Ah, tem... Se eu gargareja... E ver. Meu irmão, dá duas horas só. Eu tenho que testar até ver quando estragar, né? Não é assim que a gente faz, não. Não. Não trabalho com lácteos hoje. Hoje eu trabalho numa... Hoje eu trabalho numa fábrica de... Peraí, o senhor falou que o senhor acompanha do produto inicial até o final. Trabalha com a banana, mas não pega no leite? Não, tá. O senhor está sendo contrário, então, aqui é o meu programa, doutor. O senhor diz que o leite estraga três dias após estar aberto. Minha avó diz que é pelo cheiro. Quem está certo, o senhor ou a minha avó, que morreu e não vai poder se defender aqui? Mas ela podia ter evitado tomar esse leite, né, quem sabe? Ela não tomava leite há 40 anos, 50 anos, coitada. Estava deprimida já, estava chateada, como minha tia. Como desestressar uma gordura saturada? Ela está saturada, ela está cansada, ela não quer. Ao mesmo tempo, ela está lá. Difícil, né, doutor? O senhor não tem lugar de falar de gordura, né? Então, aí a gente entra naquela parada dos selos. A banana acaba tirando o nosso selo? E se toda a margarina passa por controle de qualidade, porque todas têm gosto de porra seca? Não que eu tenha provado margarinas. Teria como adicionar mais vitamina B12 nos alimentos para que não precise tomar uma vacina na bunda a cada seis meses? O senhor, por exemplo, toma na bunda quantas vezes? B12, galera, B12, meninos! Eita, caramba! Já tomou na bunda a vacina da... B12, não. Tomou na bunda, mas não B12. Perfeito, doutor, a resposta correta. Colesterol, se você comer... Agora, sério, não vai haver algum programa, tá? Juro para vocês. Se comer só a clara... Faz menos mal para colesterol para lá. Toda proteína animal vai ter colesterol. Eu aumento o colesterol do Rafa? Ou só animais de grande esporte? Eu acho que pode ser. O queijo minas é feito com leite da vaca. Já pensou em produzir o queijo humano com leite do boi? Se usarem o leite do boi para fazer uma burrata, fica uma porrata, desculpa. Desculpa por essa. Sêmen ácido é sinal de relação tóxica, comente. Qual o prazo de validade daquela adoçada do abacaxi? Abacaxi ele adoça, né, o leite? É, dizem, né? Não vou poder te dar essa informação. Não, eu estou te filmando, adoça o leite. Tá, tá. Tá bom, obrigado. Rafa comia mais carne. Eu puse na dieta dele. O pênis ereto é uma espécie de viga de carne? Que o senhor é um gerente de alimentos, não conhece de vigas? E quantos gramas de co-doce o senhor tem na sua composição nutricional? Desculpa, doutor, eu te amo. Vamos botar isso não. Do que é feita a salsicha? Cara, principalmente água e resto. Tem que conferir, eu não vou ter como... Tá brincando. Água, salsicha? É, tem bastante água ali, muita, muita água. Água e doença, né? Não. 90% da água, o resto... Metade é sal e a outra metade é sicha. Como você sabe? Você já fiscalizou... Ai, cara, todas as piadas do livro. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o senhor já acompanhou de perto o preenchimento de uma linguiça? Existe salsicha saudável, por exemplo? Existe, existe. Não tem essa, não precisa disso. Acho que tem o momento de comer cachorro quente, tem o momento de comer salada. Cada coisa tem a sua... E tem o medo de chupar salsicha. Isso também acontece. Sabe qual o alimento mais culto de todos? O A sabe. Ha, ha! Desculpa, eu tô, fui infantil. Esse aqui você sabe, um pontinho vermelho no trono. Pimeta do rei. Uma dúvida que chegou via cartinha do nosso espectador, Mayro G. A introdução de leguminosas no reto pode ser considerada uma boa forma de conserva? Eu mastigo chiclete com minha vulva há mais de 10 anos. Engolir chiclete dá problema, não? Olha, por ali, cara, não deixa cair, não, deixa entrar, não. Não, eu tô segurando, durante o programa inteiro, eu tô aqui, economizando. Para fins de vigilância sanitária, o senhor prova creme de padeiro direto do saco do confeiteiro? Ah, tá, nunca tive prazer. O senhor nunca teve prazer? Direto do saco? Não. Não. Teve prazer direto onde? Do mexilhão? O senhor já visitou um canavial de... Olha isso, olha isso, pessoal! Não vou fazer essa pergunta. O senhor já visitou um canavial de rola ou só trabalha com rola já refinada? Por que o peido vegano fede tanto, doutor? Uma pergunta da Xuxa pra gente. Pra quem não pode comer linguiça, berinjela é um bom consolo? Doutor, hoje a gente aprendeu que o senhor vai trabalhar com o alimento até o final. O senhor vai pegar do campo um filho do Leonardo, vai colher a banana, que acredito que seja nanica, vai chegar até a hora do leite e vai falar pra ele que não pode chupar ovo que faz mal. Concorda? E agora uma pergunta pra ajudar na minha profissão. Quanto tempo um ator da Globo pode ficar na teladeira? Muito obrigada! Boa noite! Boa noite! O senhor é? Eduardo Garrido. Eduardo Garrido. O senhor trabalha com o que, senhor Eduardo Garrido? Basquetebol. Basquetebol? Fui treinador, ensino, fui narrador, comentarista. O senhor faz várias coisas, mas tem só uma aposentadoria, né, doutor? O senhor tem quantos anos? 61. Olha, o stretch sem dinheiro te faz bem. Ficar sem dinheiro te faz bem. Hoje tem. 61. Falta pouco pra gente fazer o 69 aqui, né, doutor? O senhor já é do de basquete, né? Quanto é que mede? Basquete. 1,81. 1,81? Não dou conta de jogar basquete, doutor. Não dou conta. Eu tenho 1,70 e alguma coisinha. Eu, com 53, eu marco na cintura da maioria dos jogadores. Qual seria a minha posição? Marca pinto? Qual seria? Cercava as bolas. Isso eu já faço como atriz. Isso eu já faço a qualquer momento. Você tem 24 segundos pra cercar, depois que você pega as bolas. Vamos supor, eu sou duas bolas. Isso. Eu sou uma bola. O senhor pega onde? Na bola da direita. O senhor vai pegar aqui. Isso. Aqui. Aquela que não sabe nem que a linha da esquerda. Pegou aqui. Depois você faz o quê? Fica cercando minhas bolas? Mas são 24 segundos. Pelo menos com o meu marido 24 segundos, a gente transa duas vezes. Confusão no garrafão, luta pelo rebote, língua no sovaco, comente. Bolada no céu da boca. Deve ser as bolas no teu céu da boca, doutor. Acontece tudo, porque é muito rápido. Dá nem tempo de gostar, né, doutor? Dá tempo de gostar, porque você tem um novo ataque, depois tem mais 24 segundos. Mas o que é isso? Que esporte maravilhoso, o basquetebol. Basquetebol. Doutor, ele leva com quantas bolas por dia na sua profissão? Umas 14 jogadores. Cara, jogador, vamos supor que tenha duas bolas cada um. Alguns tem três, já vi gente com quatro. Sete vezes dois, são 72 bolas para o senhor brincar todos os dias e quicar à vontade. 40 minutos. Mas qual a importância, brincando com as bolas, de dar uma rodadinha no aro ali, antes de... O importante é, principalmente, em volta do aro. É o que eu digo, é em volta do aro. E não só com a mão, muitas vezes com a língua. Com certeza, se você tiver uma boa impulsão, você pode brincar com a língua no aro. Mas isso eu faço de segunda a sexta, eu trabalho com isso, minha carteira de cidade está escrita, língua no aro, ela trabalha com língua no aro, ali fazendo. Está escalada para o próximo jogo. Ah, doutor, vamos brincar de basquete agora, doutor. E aí, o senhor também é bom de língua no aro? Sou bom, principalmente... Me deixa imaginar, só me deixa imaginar. Doutor, o meu aro é muito seco. Eu tenho problema com lubrificação de aro, sabia? Eu sugiro que, antes de ir para a partida, deixe o seu aro preparado. Vamos supor que meu aro esteja preparado agora. Só para essa conversa. Eu vou tentar enterrar. Estou passando mal, tá? Só que a gente vai abrir, estou passando mal, me arrependi. Pode parar. Estou fazendo tudo rodando, o senhor também é um caralho que merda. O que é chuá? É quando você penetra sem atritos. É. Doutor, isso eu posso dizer. Eu faço um excelente chuá. Meu chuá é livre, leve. Você não percebe que eu estou sentada no seu chuá, no seu aro, no seu vidólogo. Quantos chuás você consegue fazer por partida? Por partida? Eu tenho que jogar um pouco, doutor. Estou focando mais no meu trabalho, da minha filha, da traição. Mas eu jogo, às vezes, uma partidinha por semana. Hoje em dia, uma partidinha por semana apenas. Então, mas se a partida for bem jogada... Mas eu quico tem que ficar 20 vezes. Em 20 vezes a partida termina. O juiz apita e acaba. Porque o meu jogador, ele não aguenta muito tempo de quicada. Ele pede tempo. Então, mas aí, substitui o jogador. Mas isso eu estou tentando, doutor. Pô, doutor, você precisa casar? Pô, aquele lance enorme, não precisava, hein, doutor. Para chegar na minha cara aqui, já veio com um anel de brilhantes. Mas tudo bem, né? Na televisão não tem essa coisa de ser casado, né? Não, não tem problema. Não tem, não? Não, e a minha esposa é tranquila. Gente, vocês estão percebendo o que eu estou percebendo aqui? E detalhe, a minha esposa também joga basquete. Pera aí, então você está dizendo que eu posso umidificar teu aro, que você é bom de língua, eu posso pegar nas suas bolas. Ela pode pegar na bola do rap e a gente fazer um dois contra dois ali. Tranquilo. E quem sobrar fica num cinco contra um. Perfeito. Perfeito. Para dar uma boa enterrada, é preciso uma boa assistência? É preciso não desistir. Como desistir do senhor? Como, senhor? Eu não sei. Abre dois botões, senhor. Você está falando de abrir dois botões e fazer uma gola avesona com esse feito peludo gostoso aqui na minha frente. Sua mulher tem quantos anos? Minha mulher é 43. É da minha idade. Eu tenho 40, mas... É hora de você falar que não parece, mas não falou nada, né? E é casada há muito tempo com ela? Eu moro no Rio, ela mora em Manaus. Ah, entendi, entendi. Não é casado, é tipo... Tem que ocupar uma amiga ali, um negócio que fica e vai. Entendi. Você é bom de três? Eu chuto muito de três. E de quatro? De quatro, não. Tá, isso, é excelente de quatro. Então... Eu desapareço, tá? Eu sou muito pequenininha, quando eu fico de quatro, às vezes eu não me enxergo, mas eu estou ali embaixo. Então, mas às vezes quando a gente não vê o adversário, a gente fica tocando nele. Espera aí, isso é tipo um rola cega, você está de olho fechado e aí você tem que achar o adversário através do manuseio das mãos? Sem perder a visão da bola. Por exemplo, você tem noção de distância, né? Fecha os seus olhos. Vamos lá. Olha, doutor, eu estou impressionada. Eu sempre gostei de homens mais velhos, sabia? E vocês mulheres mais novas, né? Porque a sua esposa tem... Você conheceu ela como, doutor? Para saber para onde é que eu tenho que ir para te encontrar? Conheci no samba. O senhor já desceu na boquinha do garrafão? Já. Já. E dança comigo, doutor, na boquinha do garrafão. E vai descendo na boquinha da garrafão. Ela não... Vem, doutorzão. Vem, doutorzão. Vem, doutorzão. Maravilhoso, doutor. Demais. Eu vou amar esse doutor. Já jogou depois de tomar um garrafão? Jogou de ressaca? Já. Já tomou no meio do garrafão? Um toco no meio do garrafão? Entre quatro linhas da quadra, tudo pode acontecer. Gente, vocês viram que eu chego aqui para falar de basquete. E tem esse senhorzão gostoso fazendo tudo comigo. O senhor gostaria de ser o pivô da minha separação? Não, não, não. Mas, doutor, você me deu tanta condição. Agora tá saindo nada. Não, então. Calma, você ficou três segundos no garrafão. Quanto tempo pode ficar lá? Três segundos, só. Também tá rapidinho, doutor? Rápido. Por quê? Cansado? Depois dos 61, cansa. Cansa, né? Tá jogando quantas vezes por semana? Cinco tentativas e duas conseguidas. Broxou quatro vezes? Cinco vezes? Que isso, doutor. Não fala nessa televisão, não. Que isso. Me explica essa jogada do pick and roll. O cara que faz o bloqueio, ele roda para tentar chegar mais próximo da cesta, liberando o espaço para você jogar. Então, eu sou, por exemplo, tá aqui. Me pediu aqui, por favor, de uma maneira, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tô aqui, tá? Isso. Aí o cara faz como? Você tá com a bola. Tô. Eu faço uma jogada para liberar, para liberar para que você saia para o lado contrário sem bola. Eu tô aqui sem bola. Isso, sem bola. Você tá com as suas bolas. Eu tô com as suas bolas. Mas quem... Onde é que a gente quica? Cadê o... Então, você quica sempre tentando ir para o aro. Ah, entendi. Então, o senhor tem que ficar de costas. Que bundinha, doutor. O senhor curte um bom passe picado? Eu gosto muito de passe picado. E uma pica bem passada, cara. Pega, 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 pega. Agora ficou pesada para o senhor, né? Ficou pesada agora? Ficou pesada. Olha só. Como é que o senhor é? O senhor falando de putaria o tempo inteiro falando de basquete. O senhor me fez ficar 24 segundos com o senhor Zubal nas minhas mãos. O midi ficou o meu aro. E agora estou balado com a minha pergunta, doutor. Esse é um hétero que a gente quer pegar depois daqui. Vou pegar o contato dele para cá, não entenda. Vocês no vestiário, vocês ficam comparando os seus... Estava falando dos tênis, né? Dos tênis? Deixa eu ver se eu estou falando dos tênis. Vamos pensar, doutor. Eu falei até agora só sobre piroca. Vamos ver se agora estou falando sobre tênis. Vamos dar uma olhada. Os senhores não ficam brincando assim? Ah, pô, um 81. Fica esse mito de ser proporcional, né, doutor? Não. Isso não rola, não. Isso rola, sim. Isso rola. E eu fico imaginando, às vezes, o vestiário, todo mundo naquele momento sequê matinal e eu me pendurando como um Tarzan. Indo pelas... Até chegar em campo. Parkour, no vestiário. Sim, sim. Depois de uma noite de amor, o senhor já ficou com uma hortência urinar? Já. Infelizmente, eu vou ter que pegar uma mote da sua urina e levar para a minha casa. Colocar três gotinhas do meu perfume, colocar o seu nome, o meu nome em cima, o seu com lápis, colocar na maçã e bastante mel, para você me ligar, de três dias. O seu custo é um lance livre, né, doutor? Curto. Fala lá, está tirando a aliança, ó. Aos poucos se arrependeu de vir com a aliança, que elas obrigam a gente a usar. O senhor é capaz de avaliar a qualidade da bola só de pegar na mão? Sim. Eu também sou. Deixa ver, deixa ver. Me deixa ver. Ele me ama, o doutor me ama. Doutor me ama. Como eu explicar para o meu marido que se tratam de regra do jogo? E como eu vou explicar para ele que nós dois estamos apaixonados? É treino. Vamos marcar um treino lá em casa amanhã? Vamos marcar. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Marcelo. O senhor trabalha como Marcelo ou não? Kitesurf. É um surfista com uma preguiça de remar, né? Isso. Né, tem um negócio ali. Mais ou menos isso. Quando você começou a fazer kitesurf? Final de 98, mais ou menos. Não é para ser um saco? Não, a mão. Ah, tá. Final de 98, eu estava ali com a minha pipa. Mas é que aí imprime a impulsão do saco. Foi quase isso. Mas é a mão, né? Mas a mão estava no saco, né? De vez em quando, sim. Não queria entrar no assunto do seu saco, não, doutor? Beleza. Mas como está o seu saco? Volta para o kitesurf. O senhor é um surfista que solta a pipa ou um pipeiro que surfa? Pipeiro que surfa. Como há o risco para um kitesurf? Poste ou tubarão? Porque vocês voam, né? É, quando a gente quer, a gente voa. Não sem querer. Desculpa, senhor Kite. É porque se você voar sem querer, é porque você está sem controle. Aí realmente é perigoso. Tem mulheres que fazem isso também, né? Bastante mulheres. Meninas, tem de todo tipo. São gostosas, né? Elas levam nossos casamentos rapidinho embora. Não sei disso. Meu ex-marido fazia kitesurf. Ela me lembra. Mas eu já o esqueci. Por que você optou para fazer um esporte e começa com kai? O que já aconteceu de mais perrengue com o senhor? Eu passei duas situações perigosas que foi quando não tinha ainda o sistema de quick release. Ah, não tinha quick ainda? Uau. O kite saiu rodando e eu fui sendo arrastado. Aí você foi voando, né, doutor? Mas graças a Deus estou aqui, né? Caiu e levantou uma plaquinha de ginástica. Dez. O páreo do balão, então, foi o maior kitesurf que já existiu? Aquele não era um kite, que era um balão. Ah, não. Se você subir muito alto, você pode se desprender e cair com uma tartaruga de coisa. A gente tem que pousar, né? A gente tem que tentar pousar com bastante, como é que se diz, bem macio, né? Como é que pousa macio, doutor? Fazendo a técnica correta, você vai voar. Aqui é como? Vamos supor. Aqui está o mar. Eu posso pousar macio. Ou pode cair. Cair dura. E posso cair? Pode cair. Pode também. Qual o seu prefere? A gente tenta pousar macio. Pousar macio é mais gostoso. Macio é melhor. Vou até me secar aqui. Eu posso secar, quer? Eu seco. Está complicado. No seu kit de kitesurf tem que ter prancha. Prancha, barra, o kite, no caso, que é a vela, né? E um baseadinho, né? É. Algumas pessoas, sim. Não tem como ser kitesurfista sem usar um elício, né, Odém? Tem uns que usa, tem uns que não usam, né? A gente não sabe. O senhor é do kitesurf, né? O senhor é do kitesurf, né? Do kitesurf, freestyle. Freestyle que é mais o que usa, né? Tem categoria de salto e tem categoria de surfar. Surfar as ondas, né? Não, mas estou falando em relação à droga. Não estou falando de kitesurf, não. Eu já estou na contravenção atrás. Repita cinco vezes enquanto o velejo não apica, imaginário e rebola. Papai empinou, poderosa pipa, pica de polo do pepe. Caramba. Só entendi a primeira palavra. Você consegue, doutor? Não consigo. Consegue? Eu acredito no senhor. Cadê o meu doutorzão? Cadê o meu kitesurf mais lindo? Ele é o meu kite? Não sei. Está por aí, senhora? Não, mas o senhor é gatão. Com tanto respeito. Porque eu sou casado com uma galera um pouco mais rã. Mas o senhor é considerado um dos mais bonitos kitesurfers, né? Não estou sabendo disso, não. Ah, não quero ver se eu te chamo abaixo, doutor. Deixa eu ver essas tatuagens que você fez. Isso, tem bastante coisa. Isso aí é... Bebedeira, né? O resto é bebedeira, né? Bebeu? É foco. Se é possível voar com pipa, por que vocês ainda ficam presos no trânsito? Você não pode ir no trânsito assim, ó? Porra. Por cima dos carros, voando lá por cima? Excelente pergunta. Bem que eu queria. Tem hora que dá vontade, viu? O senhor pratica outro esporte? Radicals? 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 Que ótimo. Alguém já pediu pra você levantar uma pipa e quando você viu o cara estava de zíper aberto, aguardando o procedimento? Não. O Serol também foi banido das pipas de kite? Não existe Serol na pipa de kite. Ah, não é isso, não? Não, não tem. Você não pode ir com o seu kite e outro vai também, você tenta rabeirar ele, ele tem um acidente e você continua? Ainda não inventaram isso, mas é uma boa ideia. O tamanho da pipa interfere na performance? O tamanho da pipa é proporcional ao vento e ao... Qual a velocidade desse vento? Então, o vento que a gente tem no Rio entre 12 a 15 nós, que é um vento médio, você usa um kite 12 metros, né? 12, doutor? É, mas se você for mais leve, você usa um kite menor. Menor? É proporcional ao seu peso e ao vento. É proporcional ao meu peso, eu vou usar um kite de 4, uma pipa de 4? Ah, eu já usei pipa de 4, é verdade, já usei pipa de 4. É verdade, bem lembrado, antes de onde? O encontro ruim é possível esticar meus grandes lábios até que formo uma grande pipa e eu saia voando longe dali? Caramba. Encaixar com segurança em um pênis ereto de um amigo que flutua numa piscina em cima de um colchão inflável, enquanto solta uma pipa, é considerado kite surf? De jeito nenhum. Engraçado, eu tô com a visão errada do esporte. Mas você já brincou assim, tem uns caras surfistas, você vem de kite, aí você põe seus dois bagos aqui no peito do surfista e fazem uma coisa aérea, assim? Não. Ah, isso é gostoso. Eu gosto. Você já fez? Eu gosto de brincar. Eu já fui daqui. Está gostoso. Com brinco. Eu gosto. O traje de neoprene serve para alguma coisa ou só para deixar um bronzeado escroto e plurifelar candidíase? É, ele te deixa mais tranquilo na água fria, né? Você fica sentindo a temperatura normal. Tentinho vocês na água fria, com aquela roupa grudada e só a cabeçada tartaruga assim, ó. Chateadinha, sem tempo de ir. Porque eles ficam... Aí quando tira, se solta, pede um açaí e fuma outro negócio. O senhor está mais para um long john ou um short john? Eu prefiro short john porque é long john. Não, não. Aqui no Rio a água é mais quente, né? Aqui no Rio a água não é tão fria, assim, né? Não, doutor. Long john. Você não precisa do long john. Preciso do long john, sim, doutor. O senhor short john? Na água fria você usa um long john. Na água mais quentinha, um pouco menos fria, você usa o short john. Na água fria eu uso o short john. O long john vira short john. Não, o long john você usa na água fria, né? Eu estou com o long john. Não, gente, eu estou falando de cat surf, senhora. Ô, menina. Olha, gente, eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Não é esse tipo de long john. Você tem filhos? Tenho duas filhas. Duas filhas? Também são cat surf servers? Ainda não. Uma delas tem muita vontade, mas a outra não se anima. Você acha seguro para uma criança? Muito seguro. Eu vou amarrar minha filha num negócio e só faz o vento e ela vai? Já teve o exemplo da espanhola, que aprendeu com oito e com doze ela foi campeã mundial. Ah, eu sei. Espanhola eu sei. Não dá para falar sério. Olha, olha, a galera aplaude umas putarias. Que absurdo. É importante para o kite surfista ter uma produtora de eventos? Para o kite surfista, seria legal, né? Gostou? Gostei, gostei. Gostou? Eu gostaria de ter um para poder... Se gostar, faz. Eu sou uma onda longa, uma onda que passa... Eu sou uma... E manda o vento vir, né? Você faria essa dança não, né, doutor? Não. Muito difícil, né? O senhor curte o uso da parafina para estar aquela azeitada? Eu prefiro no pelo mesmo. Tem que passar a parafina para não escorregar. É o que eu digo. Não, para escorregar, né? É, para não escorregar. No caso da prancha, a gente passa a parafina para não escorregar. Ué, mas eu não era para escorregar? Não, para não escorregar. Se você escorregar, você não vai ficar em pé na prancha, você vai ficar caindo. Não, já estava em pé, e aí eu passo para escorregar. Você passa antes. Passa antes de ir para a água, passa na prancha parafina, e aí vai tranquila. Pranchinho ou pranchão? Pranchão e pranchinha, longboard, stand-up. Cara, essa variabilidade é normal? Uma feite de kite surfista e subcelebridade, seria uma franfa da G-Kite? Nossa. Pergunta não foi boa, eu entendo, e eu gostaria que o senhor me perdoasse. Apenas isso, doutor. Tirei de casa, não paguei seu transporte, não lhe dei comida, e estou falando de peru há mais de quatro minutos. O senhor usa o método manual para inflar a pipa? Normalmente a gente usa a compressor. Você usa bomba, né? Mas é melhor eu colocar a barra na boca para assoprar e... Não, eu inflo a pipa mais rápido assim. É, mas o que você assopra é o kite, aí você infla os bledders dele, né? Aí pode ser ou com a bomba realmente, ou no compressor. Os bledders? Essa é um bledder. Ah, você chama de bledders? Bexiga, bledder... Eu chamo de ovos. O senhor já tomou alguma vez um caldo na cara? Caldo na cara, não. Eu já tomei, doutor? Já. Nunca tomei. E foi semana passada. Nossa. E vim trabalhar. Tive que vir trabalhar normal. O senhor, por exemplo, o senhor está ali pegando onda, né? O senhor, o que você faz? Você cospe ou engole quando sente aquela aguinha salgada estando na boca? Aquela coisa assim. Tadinho, doutor. Peço perdão, tá? O meu trabalho, desculpa. Por que a modalidade esportiva na qual sou especialista, em que consiste em pagar boquetes aéreos, ou praticante do kite, o bo-kite-surf, não chegou ao Brasil? Poderia criar essa modalidade. Você quereria comigo? Não. Agora eu vou perguntar sobre kite, tá? Tá, show. Quando o senhor agarra de jeito ali, é difícil deslargar o maestro? Ah, você já caiu dentro da vagina de uma baleia, não? Não, eu não sei de kite direito. Nunca. Kai é um grande velejador de kite-surf. Uma manhã pediu pra você preparar um omelete gostoso. Você preparou. Kai fica feliz. Pode dizer que kite comeu? De jeito nenhum. Eu não cozinho, não adianta. Não cozinho? Ih, não cozinho não era a palavra boa pra falar agora. Falou a única palavra que eu não podia. Antes de entrar no mar, o senhor tem grito de guerra, tipo, minha vela tá erguida! Oh, voa, voa, pra chão, eta com força! Muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!